Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fala aqui nesta tarde, nesta tarde de 19 de julho de 2022. Pois bem, estamos aqui precisamente na rua Francisco Soares, aqui na quadra 3, onde nesse dado momento se aproxima das 15 horas, 3 horas da tarde, equipes, eu diria que heróis, heróis da equipe da empresa terceirizada da Compesa, conseguiram nesse exato momento, nesse exato momento, fazer o conserto. Agora eles estão saindo lá para a ETA, lá para a Serrota, para fazer a ligação. Até isso eles têm que fazer, né? Eles estão saindo justamente agora, se aproxima das 15 horas, como eu acabei de falar. Eles desde 6 horas da manhã estão aqui. E vale a gente relatar o seguinte, aqui onde foi feito, acabou de ser feito o conserto da tubulação, na quadra 3, na rua Francisco Soares, a Compesa avisou que a água iria faltar às 6 horas. Pois bem, faltou mesmo, faltou mesmo. E não foi por falta, e quando foi logo cedinho, no horário, os funcionários da terceirizada da empresa aqui da Compesa chegaram, 6 horas. Só que aqui, esse local, onde está aqui o buraco, que foi consertado agora, poderia ter sido muito antes consertado, caso tivesse, por exemplo, uma motobomba para retirar a água. Só que os funcionários da terceirizada chegaram aqui e o local cheio de água, como aqui é uma localidade baixa, né? A água não estanca de início e eles não tiveram como tirar a água. Então, pelo menos na hora que chegaram aqui. Quando é 3 horas da tarde, eles conseguiram, né? Conseguiram heroicamente, né? Os funcionários aqui da terceirizada da Compesa, que presta serviço para a Compesa, conseguiram heroicamente tirar. Isso aqui foi tirado, aqui estava cheio de água, né? E eles conseguiram tirar com o balde, com o balde, toda essa água aqui. Então, é graças a esses heróis da terceirizada da Compesa, que agora eles estão saindo, né? Estão saindo desse certo momento, 3 horas da tarde, para a Serrota, para fazer a ligação. Agora, a gente faz um apelo aí, no caso, a Compesa, né? A equipe também da terceirizada, que será que não é possível arrumar uma motobomba? Motobomba, se eu não me engano, é o nome da bomba que tira essa água aí. Porque se tivesse esse equipamento, a cidade já estava com água desde cedo, né? Eu creio que, por volta de 10 horas da manhã, a gente já tinha água de volta. Agora, não tem essa tal dessa motobomba para retirada dessa água. E tiveram que os funcionários aqui, como eu falei, heroicamente, tirar no balde. Tirar no balde poucos funcionários e conseguiram. Nesse certo momento, eles estão se dirigindo para a Serrota, para fazer a ligação. Bloco desse ramalho, Web Rádio Petrolândia, na tarde deste dia, 19 de julho de 2022. Dia em que a cidade ficou sem água, por motivo que eu já falei, né? A Compesa, ontem, o escritório da Compesa, avisou que iria faltar água. Os terceirizados chegaram aqui, só que não tem uma motobomba. E eles tiveram que tirar todo o procedimento de água por meio de um simples balde. Então, fica aqui o apelo, né? Para que tenham mais zelo, né? Tenham mais zelo com a população. Será que é tão impossível assim, a Compesa, comprar uma motobomba? Não sei de quem seria. Se seria terceirizada, se seria a Compesa. Mas creio que também não seja um absurdo, não, ter essa motobomba aqui disponível para a cidade de Petrolândia. Bloco desse ramalho, Web Rádio Petrolândia. Fica aqui aguardando que melhores aconteçam aqui no nosso sistema de abastecimento de água em Petrolândia.